Mãe, você quer muito, eu vou estar aqui junto, deixar só de uma mamãe, ela também tem os filhos dela. Tá não, Bia, mamãe não. E aí, você tem o feriado do dia 1º, né? 21 de abril, vai ter que pagar ela, vai ter que pagar o duro, vai ter tudo que ter pagamento extra, viu, Estela? É isso que o Estela tá fazendo. Maçã. Vai ter tudo que ter pagamento extra, viu, Estela? Meu Deus, que paciente, Estela santa. Sim, mas aí vai ter condição dela, de ela folgar desse tanto, você sozinha? Se ela for assim, tá rápido. Tem que combinar, né? Eita, olha, ele entrou na casinha dele, porque o Mãe, ele tinha entrado na casinha dela, eu estava toda rasgada. Aí eu remendei, minha filha está ali, ó, ó o jeito, ó, ó o jeito, ó. Mariana, que voltou pra lá, o velho que teve um bebê, o velho que teve um bebê dentro da casinha. Eita, olha, ele chega lá, o velho que teve um bebê dentro dessehnlich.